Se mais rápida, WW Premoldados Caísa o palco do péssimo concurso de Lovó Descobrindo novos talentos, ela Vem da Monte Moriá no céu A canção é o meu pai e é bom De Gabriela Gomes Vem cantar aos seus 23 anos Vem de Cedor Camaranho Patrícia Maris Boa noite a todos A paz do Senhor O meu pai tem olhos como os de fogo E sua voz é como a de um trovão O meu pai a própria força e nunca é vencido Ele é pai de orfãos Seu banquete está posto para quem o recebi E o caminho é estreito Mas a porta está aberta E ele guia todos os meus passos Ele é pai de amor O meu pai é bom O meu pai é bom O meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu O meu pai é bom O meu pai é bom Seu banquete está posto para quem o recebe E o caminho é estreito Mas a porta está aberta E ele guia todos os meus passos Ele é pai de amor E o meu pai é bom E o meu pai é bom E o meu pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu pai é bom O meu pai é bom Pai é bom, o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom, e o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom, e o meu Pai é bom Vem com sua glória Derrama o seu fogo Vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E o meu Pai é bom Meu Pai é bom Meu Pai é bom Meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom 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 Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom O meu Pai é bom Obrigada Patrícia Muri